A ladrãozada tá roubando os comércios, é um dos exemplos que nós vamos mostrar agora. Os caras tão montando barraca, morando na calçada, morando embaixo de marquês de igreja e aprontando no centro, apontando na zona 7. E aí a polícia não pode abordar essa cambada. Por que, salsicha, que não pode abordar? Porque isso não é problema de polícia. Esse negócio de saúde, a prefeitura tem que fazer um trabalho pra fazer a retirada desse povo da rua, porque não sei o que, não sei o que lá, a prefeitura não consegue tirar. Os comerciantes tão ficando no prejuízo. Vamos ver a reportagem? Nessa padaria já entraram, sabe quantas vezes? Oito vezes. Nosso repórter Bruno Guerreiro foi lá pra zona 7. Coloca a reportagem no ar. As imagens gravadas na madrugada de quarta-feira mostram a ação de três suspeitos em uma padaria de Maringá. Eles forçam a fechadura até que conseguem arrombar a porta da frente. Em seguida, dois deles entram no local, enquanto um fica do lado de fora. Lá dentro, os dois pegam 200 reais que estavam no caixa e depois aparecem fugindo. Essa semana a gente chegou, uma das funcionárias chegou, a porta estava arrombada, foi forçada, levaram o cadeado, eles entraram pra dentro, roubaram o caixa e levaram todo o dinheiro, como sempre. Chegamos, tava aquela bagunça e é sempre assim, de madrugada, o caixa, que eles levam todo o dinheiro, bagunçam bastante a padaria, quebram vidros, vandalizam também, né? Além do furto, ainda fica toda a bagunça e o prejuízo que eles deixam, que é bem grande. A padaria fica na Zona 7, em Maringá, no cruzamento entre as avenidas Pedro Taques e Bento Munhoz. Um local movimentado, mas esse movimento não assusta os bandidos. De acordo com os funcionários, somente no último ano, o local foi alvo desses ladrões pelo menos oito vezes. Em uma das janelas, por onde os bandidos entraram em outras oportunidades, foi colocada uma grade. Mas agora, toda a segurança do local terá que ser revista. Quem trabalha aqui, diz estar inseguro. Olha, do tempo que eu tô aqui com o Carlos, eu participei de quatro assaltos, mas o ano passado, no total, foram uns oito, mais ou menos. Praticamente, a cada um mês e meio, a gente tem um furto aqui. Nas imagens que foram registradas, um dos homens parece carregar uma coberta. Por conta disso, os funcionários desconfiam que o crime tenha sido praticado por pessoas em situação de rua. Segundo o presidente do bairro, algumas dessas pessoas que dormem pelas ruas da Zona 7 estariam causando transtornos. Há um aumento grande de moradores em situação de rua dormindo nas portas do estabelecimento. Nas madrugadas, eles arrombam as portas e entram para furtarem dinheiro, bebida, comida, enfim. Nós temos casos, eu tenho casos de senhoras que não conseguem varrer a rua mais, a calçada, porque eles ficam dormindo por ali e ficam de olho na frente ali. Então, isso causa muitos transtornos e medo para a população. Este morador da Zona 7 pede por ajuda das autoridades. De acordo com ele, não há mais segurança para quem mora ou trabalha por aqui. Hoje, a Zona 7 encontra-se em uma situação de completo abandono no que se trata de segurança pública. Já foram feitas reuniões com a polícia, com vereadores, prometeram uma mudança aqui no bairro. Não foi feito nada. Os comércios aqui continuam sendo assaltados. As mulheres, os idosos, continuam correndo risco. Porque eles estão andando, às vezes tem mãe que anda com um carrinho de bebê pela cidade, pelo bairro, para a criança tomar um sol. São abordadas, tem gente com os pets que caminham, são abordados. Então, hoje o morador da Zona 7 está refém do seu comércio e de sua própria residência. Ele não pode sair mais com tranquilidade. Tá aí, o morador está refém dos marginais. A imagem mostrou que os caras são moradores de rua, lá estão com coberta. Era meia-noite e meia, lá estava em meia-noite e 26. Os caras estão com coberta. Estavam indo dormir e passando. Não, vamos abrir a lanchonete aqui, a padaria, e vamos comer alguma coisa aqui. E aí, tem um problema sério que está acontecendo aqui em Maringá, que eu acho que chegou a hora de, nesse ano de 2003, resolver. O que é? Foi feito um acordo entre o Ministério Público e as autoridades aqui de Maringá que não pode se abordar morador de rua e nem usuário de droga. Aí, ó, tá vendo? Eles estão morando na calçada, tá vendo aí, ó? Barraca montada, eles estão morando na calçada. Entendeu? E não pode abordar os moradores de rua, nem a polícia, nem a guarda, porque isso aí não é um problema de polícia, diz que é um problema de saúde. Tá? Agora, deixa a imagem do ladrão roubando lá. A polícia não pode abordar o morador de rua e nem o usuário de droga. Mas eles podem entrar no comércio dos outros pra roubar? Aí, ó, a imagem tá aí, ó. Meia-noite, 25, eles arrombando uma padaria no cruzamento da... Beto Munhoz com a Avenida P do Táxi aqui em Maringá. A polícia não pode abordar eles, nem a guarda, porque é um problema de saúde desse povo aí. Aí eles podem roubar. Agora vem comigo aqui. Vamos conversar de pertinho aqui. Vamos falar nós. Nós aqui, porque eu já falei dessa situação um monte de vez. Eu sou contra esse acordo aí. Porque tem que liberar a polícia e a guarda pra abordar quem quiser. Porque a guarda pode abordar eu, por que não pode abordar eles? Se vier lá no centro, lá o guarda olha pra mim e fala, eu vou abordar o salsicha aqui. Já chega, mete a máquina na minha cabeça. Mão na cabeça, hein, salsicha? Bota a mão na parede lá. Vamos dar uma geral no C. Eu posso ser abordado como Maringaense pagador dos meus impostos. O dono da padaria pode ser abordado. Agora a polícia não pode abordar essa cambada que tá aprontando aqui em Maringá. Que tá dormindo na rua, que tá dormindo em frente ao comércio. Essa semana lá, acho que foi umas três semanas atrás, eu fui no centro. Um comerciante do sábado tava lavando a porta do comércio dele ali na Santos Dumont, que o caboclo fez número dois na porta dele. Aí ele tá falando, ô salsicha, eu não tenho como atender ninguém, que eu tô lavando aqui, que fizeram número um e número dois na porta do meu comércio. O cara dormiu e ainda fez, fez o que fez. Então, peraí, Maringá, não tá na hora de mudar essa situação, não? Vamos lá. E eu coloco aqui pra vocês quem que tem que resolver isso aí. Os 15 vereadores de Maringá. Sim? Mas não foram ele ter eleito com o nosso voto? Eles não obedecem nós. Porque na hora de votar pra aumentar o número de cadeiras, eles não obedeceram nós. Foram eleitos com o nosso voto. O que eu votei que elegeu, ele não ganha meu voto nunca mais. Esse não pega meu voto nunca mais. Porque eu falei pra ele votar contra aumentar as cadeiras, ele votou a favor. Esse aí perdeu meu voto. O resto da vida. Tá. Os 15 vereadores... Deixa eu falar mais calma aqui, pra vocês não ficarem... Porque eu já tô... O nervo tá subindo. Então, os 15 vereadores que foram eleitos pelo povo, tem que chamar pra conversar. O prefeito de Maringá, viu, seu prefeito? O senhor tá pensando na prainha, mas você tem que conversar sobre a situação também. Tá? O vice-prefeito de Maringá, o senhor Escabora, viu o Escabora? Você também tem que ir. Chamar o secretário do CES, um punhado aí. Pode chamar todo mundo. Tá bom? Secretário de segurança e tudo mais. De saúde e tudo mais. Tô vendo a prefeitura. Tem que chamar o comandante do batalhão, o Mildenberg, o delegado-chefe de Maringá, doutor Adão, o secretário de segurança, que é o chefe da guarda, os promotores de justiça e os juízes também. É sentar e conversar. Porque tá na hora de mudar isso aí. Como é que não pode abordar um usuário de droga, não pode abordar um caboclo que tá morando na rua, mas pode me abordar, pode abordar qualquer um. E os caras tão entrando nos comércios pra roubar aí. Entendeu? E a prova tá aí a imagem. que os caras tava com a cobertura três horas da manhã e entraram pra roubar um dono de uma padaria de novo aqui em Maringá. Não tem que mudar isso, Maringá. Eu acho que tá na hora de mudar. Em 2003 tá na hora de começar a mudar tudo isso aí também. Vamos lá, põe o meu WhatsApp no ar. Quero saber do povo, tá? Agora disse que tá funcionando o meu WhatsApp. Vamos lá. Você que tá me assistindo aí. Vamos lá. Vê se tá funcionando o WhatsApp aí. Você acha que tem que mudar isso aí? Ou é desse jeito mesmo? Não, então a polícia não pode abordar mesmo. Usuário de droga não pode abordar ninguém. Ô, bigode, só vê se tá certinho lá pra cima. Lá no alto, lá pra mim ver se tá lá. Parece que tá chegando a mensagem. Olha isso. Achei que o meu WhatsApp tava desconectado. Não. Então, quero saber a opinião do Maringaense agora. Não tá na hora de mudar isso não, Maringá. Porque, pelo amor de Deus, nós tamo vendo o cara usar droga no meio da praça Raposo Tabares e ninguém faz nada. Nós tamo vendo os vagabundos roubar ali na praça da catedral e ninguém faz nada. Tamo vendo os caras dormindo na porta do foro e ninguém faz nada. O comerciante aí sendo roubado oito vezes. Aí dormindo na porta da igreja e não pode abordar. Então tá na hora de mudar isso aí, ué. Eu acredito que tá na hora de mudar. Porque não pode uma situação dessa na cidade. Eu, como pagador de posto, a polícia pode chegar, sacar da arma a hora que quiser e falar Sarsicha, mão na parede aí, ó. Abra as pernas aí. Vamos bater geral aqui pra ver se o Sarsicha tá armado ou se tá aprontando. E você também...